Eu tô aqui com o Matheus, com o Léo e com o Pelpe E uma coisa que a gente chegou aqui, eu já falei pra ele, grava aqui, grava aqui Olha lá em cima, olha lá em cima, já mostra pra galera Galera, eu falei pra eles começarem agora o vídeo, porque lá em cima tá aceso e eu tinha apagado Meu pai colocou uma lâmpada aqui, só pra começar, só grava assim A gente não sobe lá, né, mas tá tudo... Puta, que susto! Calma, Jovem, que louco! Pelo amor de Deus! Falta o negócio da pedra que eu tomei muito susto Enfim, galera, vou passar pra câmera da frente, só lembrando, deixa o like pra divulgar muito esse vídeo Demorou? E vamos ser mais três dias antes Eu nunca peço Não quero like Peraí, deixa o seu complexo Beleza, galera Tô aqui com o Cauê, com o Lobato e com o Clóvis O Lobato O que é que é que é assim isso lá, mano? Vocês querem ver? Vamos entrar pra casa primeiro? É, vamos melhor entrar primeiro dentro da casa Vamos entrar primeiro, vamos entrar dentro da casa Vamos entrar dentro da casa primeiro, jovem É melhor Vai, galera, já abri aqui Nem antes de ficar aquela enrolação aqui Ô, segura aí meu celular Que coisa é? Você ouviu hoje? Tá escutando uns barulhinhos Menina? É Cuidado aí, jovem Tá dando vontade de cagar Oxe! O que é que é, mano? Vai, 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 vai O cara mó bipolar Vai, vai Galera, não entende Que susto O que foi isso, hein? O que foi isso? O que foi isso? Não sei, mano A arminha A arminha cai, hein? Ela tá maluco Ela tá maluco Em cima, né? Juntos com as mãos Não vi Que susto Mano, tá voltando Você falou Nossa, velho Quebrou o celular, galera Tá arrepiado Mano Mano A porta bateu, velho Ah, de novo Esses negócios da porta, velho Não é possível Doideira, mano Mano Mano, não Isso é algo, galera Foi Ô, mas você tá tirando, né? Eu juro Ah, mano Na moral, velho Eu juro que ninguém vai chegar Não pode estar acontecendo tudo de novo, mano Na moral De novo esse negócio De bater porta De bater porta Cair copo Um monte de coisa Oxe Aqui fora também tá acesa a luz, mano Mano Vem pra cá Vai pra lá, vai pra lá Vou mostrar o que importa Vamos lá pros quartos Vamos lá pra cima Vamos lá pra cima Quartos? Peraí, deixa eu ver a minha porta, mano Pra essa velha não ficar empurrando Mano, o que é isso? Ô Eu ouvi, mano Ô, ô, ô Essa placa não tinha fechado? Tinha O que, tá aberto? Tá aberto Eu vou deixar o meu portátil aqui, galera Que merda, mano Aqui é os quartos Ih, cadê a escada que tava aqui? Não sei Ficou a minha filha de gelembra que tava aqui? Sim Mano Isso aqui tava aberto de novo Eu acho que sempre tava aberto de novo Mano, esse negócio sempre abre, velho Meu pai já me pede isso Galera, fazia muito tempo que a gente não via assim a casa, né? Nossa, vem um ar mal Ruim Nossa, que fechou, velho Você que fechou? Não Tá gravado aqui, mano A gente não fechou Eu não tô gravando Você gravou? Gravei Gravei Galera, vocês viram Aonde eu vou lá? Aqui, ó Foi você, Pelps? Ninguém tá aqui, mano Ninguém tá aqui, mano Perto da porta Puxi É, tá torta Estranho Ou ela é muito pequena Porque olha ali em cima Mas, pera, por que a porta tá tão... Faz tempo, mano Já tava assim Pega na luz Mas, como assim, velho? Fechou de novo? Mano Você assistiu esse barulho? O que que mais é isso, velho? Você assistiu esse barulho? Bola de água Fui que bom Foi lá É uma parede Ah, mano Como é? Mano Ouvi, jingle Tô com uma coisa que é uma parede Ah, mano Oh, você se enriquezou, velho? Fui, né? Fui, né? Ok Ah, garota Mano Que mó cena Vocês viram isso, velho? Nossa Você assistiu, moço Falta aqui pra lá que eu chutei a porta Não, não tem como Tá filmando um canal de todo mundo, galera Tava duro a primeira vez Caramba, velho Ai, cara Marmar, tá aberto Desculpa Marmar Merda, velho Caramba, tem que tomar muito cuidado Ó Ué Você ouviu barulho? Eu também ouvi, velho Mas olha, a porta pra fechar, mano Foi o barulho tipo aberto Ai, caramba Foi o armário Foi o armário Foi o armário Mano Mano Tudo, tá acontecendo tudo de novo, mano Não para, não Não, não Tá acontecendo várias pessoas Tudo de novo, não Você ouviu? Olha, fica aí sozinho um pouco Que merda, velho Que merda Oxe, a banheira tá cheia Mano Mano O que? Crendo, velho Ô Olha aqui a banheira Caramba, Anja Hoje Que isso? Sei nada Ai, caraca, mano Mano Olha aí Merda é essa, velho Isso é laranja ou é? Não é sangue isso aí, não? Será, mano? Isso que eu tô pensando, mano Mano, olha isso aqui, ó Puta que pariu É sangue, velho Puta que pariu, mano Galera, desculpa as palavras Estou desesperada É sangue isso aqui Será que é sangue, mano? É sangue, mano Olha o fundo, como que tá Deixa eu ver Credo, mano Quem tomou banho, pô? Olha aí Ai, 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 ai Ai, caraca Não tô batendo essa porta, velho Faz essa porta não, mano Olha isso, velho Mano Vamos sair daqui, vamos sair daqui É realmente sangue, velho É sangue, velho Ai, caramba Mano, não tá dando certo Vamos embora, Ito Vamos sair fora O que a gente tá fazendo? Tá lavando a mão Não Galera O problema Mano, a gente vai bater porta A gente vai cair as coisas, velho Tá muito bizarro Voltou de novo, mano Isso aqui tá bizarro demais, mano Vamos lá Ô, pai O que? O que foi? A porta ameaçou de fechar Como assim? Caraca A ameaçou de fechar Tava querendo fechar Vai, fecha Fabrício O que é a nossa bandeira aqui, né? Não sei, mano Onde tá aqui a bandeira Não mexe friso A porta tá fechando de novo, mano Galera, eu vou terminar sem me pôr aqui Eu espero que vocês gostaram Vamos sair daqui, mano Vamos sair fora, galera Galera, não dá pra ficar aqui não, mano Tá bom, mano Ai, bateu de novo Calma, velho Saia, vambora 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 Pô, logo, né?